Bom dia a todos mais uma vez Esse é o canal Pedone Barracas Repórter da região Pessoal, hoje eu estou aqui no município de Vasa do Poço Povoado de Itapuã Mas conhecido como gato Vou trazer algumas imagens aqui pessoal Desse povoado Aqui a saída que liga a cidade de Vasa do Poço Ao povoado Então gente, vou mandar um abraço hoje Para um grande colega que pediu O vídeo de nossa região Ele pediu o vídeo da Das feiras dos animais Mas eu pude trazer o nosso amigo Raimundo Então mandar um abraço para um amigo Inscrito desse canal Vidal da Mota, Carlos Silva Gilson Oliveira E Alcione Mendes Ainda tem mais dois abraços para mandar hoje Então estou aqui hoje no povoado Do gato Aqui logo de Cliveira você já vê A quadra Aí também tem um companheiro aqui Dedéu também Bom dia companheiro Bom dia E aí como é que está? Tudo em ordem Tudo em ordem, né? Tudo em ordem Então é um prazer estar trazendo você aqui para Para o meu canal Para você estar falando Falar um pouco desse povoado aqui Você mora aqui desde novo nesse povoado? É Nasci e me criei aqui no povoado de Itapuã De Itapuã Hoje aqui eu faço parte do esporte Certo Tomo conta do time Estou aqui hoje realizando um campeonato aqui na quadra Vai começar hoje Vai iniciar hoje, né? Vai iniciar hoje E o horário? Seis horas, primeiro jogo Segundo jogo, sete horas Joga hoje Itapuã Vai ser a noite, né? É a noite A noite, certo? Hoje eu jogo Itapuã e Alto Bonito E Alto Bonito Manguinhas e Cotovelo E Cotovelo Aqui perto Vaz do Poço Manguinhas também é de Mairi, não é assim? De Mairi É Tem vários povoados A gente está trazendo os povoados de município, da cidade Da região, né? Da região Vem Palmeirinhas, Mucambo Mucambo Cigana Cigana Umbozeiro Umbozeiro Alto Bonito que eu falei aqui agora Estou entendendo Manguinhas Tem dois times da sede de Vaz do Poço De Vaz do Poço Tu lembra o nome de algum dos times? Então a gente está passando só o nome dos povoados Eu vou te fazer uma pergunta E o nome dos times Assim O dono dos times, dos povoados que vem trazendo Tu lembra o nome de algum? Para mandar um abraço Ou alguém Eu não tenho bem o nome, não Não tenho bem o nome, não Mas é assim mesmo, né? Só É Tem menino aqui de Vaz do Poço Que é Caíque Caíque Tem Xeng Xeng O de Palmeirinha que é Menininho Menininho Que está à frente lá O tempo que está conversando com a gente Estou entendendo E tem uma galera boa Eu sei que a gente hoje começa aqui Estou sendo para começar e terminar bem Terminar tudo bem É Porque aqui é um povoado também que acolhe muita gente Estou entendendo E respeita todo mundo Todo mundo Faz um esporte bonito Isso aí Prazer estar trazendo você para o meu canal Vou mostrar aqui a quadra aqui, né? Onde vai ser realizado, né? Esse campeonato, né? Assim Aqui no Itapuã Mostra aí, Luca Um pouco das imagens aí Pra ficar arrasustado, né? É isso aí Então pode virar para cá, Luca? Sim, nesse momento Gostaria de mandar um abraço Algum da tua família Que mora fora Rapaz, minha família É quase toda aqui Quase toda daqui, né? Uns que moram aqui em Mairi Que é minha irmã Vânia Certo Até Vânia Rodrigo Não sei se você já ouviu falar Eu acho que não, mas Ela canta em banda Na região Certo Tem Marzinho Que é joga bola Joga bola E o resto tem o pessoal mesmo É tudo aqui perto mesmo Estou entendendo Só mandar um abraço para a galera Que vai participar desse campeonato aqui Que está todo mundo junto Convidar também a população É, convidar aí o pessoal Aqui do povoado e da Sede E toda a região, né? Assim, para fazer parte desse campeonato, né? Barra Nova também está com a gente também Barra Nova, né? É Então, inclusive Eu passei por Barra Nova agora Então, gente É um prazer Muito grande, né? De estar trazendo mais um companheiro aqui Para meu canal, né? A gente vai trazer um pouco também Das imagens aqui da praça, né? E algumas ruas Desse povoado Se Deus quiser Então, prazer muito grande aí Valeu E sucesso no campeonato aí Valeu É, esse aí E 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 aí